Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Dia Nacional dos Animais é celebrado com homenagem de reconhecimento a pessoas e instituições dedicadas à proteção animal. Agente da Polícia Civil também apoia a proposta do programa Blumenau Sem Pichação. Lançado em Blumenau, o programa Lixo Zero Social 10. Hoje é quinta-feira, 15 de março de 2018, TVL Notícias está começando. O vereador Adriano Pereira apresentou o projeto de lei para proibir a produção de mudas e o plantio de árvores da espécie conhecida popularmente como bisnagueira. O motivo é que as flores dessas árvores têm substâncias tóxicas que provocam alucinações aos seres humanos e são letais para abelhas e beija-flores, além de tornar o mel impróprio para o consumo. Pela proposta, a fiscalização seria da FAEMA e o descumprimento caberia multa. O projeto de lei passa agora pelas comissões permanentes. O programa lançado na Câmara quer enfrentar o problema da produção de lixo aqui no Brasil. O lançamento ocorreu no plenário da Câmara. O programa foi desenvolvido pela Confederação do Ero Social do Brasil e promete acabar com o problema do lixo no país. A princípio, no estado de Santa Catarina. O projeto Lixo Zero Social 10 é uma forma de trazermos a solução para o lixo e também para o social próprio nome, já está dizendo. E uma forma através da iniciativa privada, porque nos últimos 136 anos o governo não deu conta de fazer isso. E como todas as soluções, elas realmente nascem através da iniciativa privada, foi o que nós fizemos. Nós desenvolvemos uma usina nacional, porque cada país tem a usina que merece. A usina do Japão aqui não funciona, do Canadá aqui não funciona, porque para que você funcionasse, você teria que trazer os para morar aqui. Nós temos a nossa cultura e há algum tempo nós estaremos igual a eles, mas não é agora. Então a nossa usina é uma usina nacional, o custo é de 20 a 30% de uma usina que se faria aqui no Brasil e nós estamos substituindo todos os lixões do Brasil. No encontro, estiveram presentes representantes de alguns municípios e ainda investidores, na busca de conhecer um pouco mais sobre o projeto. A proposta é construir usinas e acabar totalmente com o lixo das cidades. Nós temos aí as usinas primárias, que nós chamamos de CTTs, que recebem o lixo da forma que chega com o caminhão. Nós fazemos toda a seleção das riquezas, o que sobra passa por dois eletroímãs para tirar os metais pesados e ferrosos. Isso cai num triturador, esse triturador com capacidade de triturar até 10 toneladas por hora, ele tritura. E através de transporte pneumático, nós abastecemos as carretas. Essas carretas, que levam até 23 toneladas de lixo, elas se deslocam para a segunda usina, que é a usina de compostagem. Com isso, você já zerou o lixo orgânico, porque após a seleção das riquezas, aquilo que você selecionou não é mais lixo. E esse composto que saiu de lá ainda não é um adubo, mas já é um composto orgânico que irá virar adubo. O lançamento do programa Lixo Zero Social 10 ocorreu em Blumenau, graças ao apoio do vereador Bruno Cunha. Nós fomos procurados por um grupo querendo apresentar um projeto, na verdade, da questão do lixo zero. E nós abrimos aqui, pedimos, fizemos o pedido interno para que pudesse estar sendo feito esse debate, essa apresentação do projeto que está acontecendo agora, para a gente compreender também melhor os detalhes aqui. E esse é o nosso desafio, o nosso desafio de fazer essa conexão, a conexão com a sociedade, abrindo o espaço dessa casa democrática para que as ideias possam vir. E quando nós vemos, numa sexta-feira, um grande conjunto de pessoas aqui, querendo discutir a questão ambiental, querendo discutir novos métodos mais inteligentes e mais modernos dentro da gestão pública, a gente fica muito feliz, porque a gente sentimos que estamos conseguindo realizar aquilo que a gente se propôs, nesse parlamento e na nossa vida pública, que é fazer essa conexão dessas temáticas aí na sociedade. Após o encontro em Blumenau, o programa Lixo Zero Social 10 será lançado em outros municípios do país. E veja a seguir. Dia Nacional dos Animais é celebrado com homenagem de reconhecimento a pessoas e instituições dedicadas à proteção animal. Agente da Polícia Civil também apoia a proposta do programa Blumenau Sem Pichação. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e Transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta. Tramita aqui na Câmara, projeto de lei que cria a Semana Municipal de Conscientização do Pertencimento Público. Proposta de autoria do vereador Bruno Cunha. A semana deve ser promovida sempre no mês de novembro, com a finalidade de instruir a população sobre os gastos públicos com obras e serviços feitos pelo município. O projeto aguarda aparecer na CCJ. O presidente da Câmara pede apoio de agente da Polícia Civil no projeto de combate à pichação aqui em Blumenau. O presidente do Legislativo, vereador Marcos da Rosa, recebeu essa semana em seu gabinete a visita do agente Neves da Polícia Civil. O programa Blumenau Sem Pichação foi o principal assunto da conversa. Eu sempre digo que o cidadão tem escolhas, mas também tem que ter oportunidades. E tendo a escolha de se fazer grafitagem, fazer um treinamento de grafitagem, eles poderiam, ao invés de enfeiar a cidade, embelezá-la. E tem sempre o nosso apoio. E outra forma que a gente pode trabalhar é que nossos policiais estão sempre na rua, estão sempre fazendo trabalhos, e se flagrarem alguém, como é um crime, né, essa pessoa pode ser detida e levada à delegacia. Para combater a pichação e embelezar a cidade, o presidente da Câmara, vereador Marcos da Rosa, defende a participação de todos, especialmente das entidades, poder público e os órgãos de segurança. O Neves é uma pessoa que nós encontramos sempre, onde tem palestras relacionadas à segurança pública da nossa cidade, de combate à droga, de combate à violência. Enfim, o Neves sempre está envolvido com a comunidade, nas escolas, levando a cultura do respeito, levando segurança para a nossa cidade, de modo geral. E ele aqui, hoje, abraçou também essa causa do programa Blumenau Sem Pichação, se colocou à disposição, evidentemente, que o agente policial, por si só, a presença dele, já garante também a repressão de diversos crimes. E como o agente Neves muito bem falou, a pichação também não deixa de ser um crime. E ele elogiou muito a nossa proposta também de dar oportunidade para essas pessoas que estão hoje aí enfeiando a nossa cidade, que eles possam vir para o lado da arte. Então, nós queremos, em parceria com a Fundação Cultural também, com outras entidades, promover oficinas para formar grafiteiros, aquelas pessoas que realmente possam embelezar muros de escolas e até mesmo monumentos públicos, desde que tenham, evidentemente, autorização da Prefeitura, autorização da Fundação Cultural. Acho que dessa forma, de forma inteligente, unindo forças, nós vamos construir uma cidade melhor. A pichação de propriedade pública ou particular é crime previsto na lei de crimes ambientais, sendo autor do delito passivo de multas e ou medidas sócio-educativas. O vendedor dos sprays, que são usados como mentes para a pichação, ele tem agora que ter um cadastro das pessoas que fazem a compra. Porque daí fica mais fácil, por exemplo, para a polícia fazer a investigação. Ele vai no estabelecimento, ele vai ter lá uma relação de todo mundo que fez a compra. Então, o de menor, por exemplo, não pode comprar. Então, projeto de lei já há. E no nosso país, nós temos até excesso de leis. O que nós precisamos agora é de uma ação integrada da sociedade, de um modo geral. A Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, todas as secretarias do município, escolas, consegues, os conselhos de segurança, associações de moradores, gente, nós precisamos dar as mãos sem vaidade, nós precisamos vencer as diferenças e construirmos uma cidade melhor. Para o agente Neves, que também trabalha com palestras sócio-educativas, o comportamento dos pichadores tem vários fatores. Um deles é a justificativa de se manifestar contra o sistema. Vários são os motivos, mas o principal é aquele lance que eles dizem que são contra o sistema. Mas, na realidade, eu percebo que se der oportunidade, se trabalhar, se ter uma acolhida legal, esse cidadão vai pensar o seguinte, olha, a cidade também é minha. É que eles pensam que agredindo a cidade está agredindo o sistema, mas não está apenas enfeiando a cidade, que também é dele. Agente Neves, no seu entendimento, qual seria a melhor forma de corrigir o comportamento dessas pessoas? Com exemplo. Eu acho que a gente tem que trabalhar com exemplo. Por exemplo, se você pega um cidadão que pichou e esse cidadão espontaneamente vai lá e pinta o muro, ele vai ser um exemplo para os outros que vão pensar em fazer. Se o cara está pintando, é porque ele percebeu que fazer um outro lado teve uma oportunidade de trabalhar melhor. E é isso que a gente deve fazer. Com oportunidade, se a gente faz uma sociedade mais justa e mais fraterna. ONG Protetora de Animais promove evento na Câmara para marcar o Dia do Animal. O Dia Nacional dos Animais é comemorado anualmente em 14 de março no Brasil. Então, neste dia especial, a RASH-ONG usou o plenário da Câmara para realizar uma cerimônia de homenagem aos amigos que ajudaram no desenvolvimento da ONG nos sete anos de trabalhos voltados aos cuidados com animais. E além de destacar esse dia especial, a presidente da ONG ressaltou alguns pontos importantes de conquistas no decorrer dos anos. Um ponto bem importante para a gente foi o Parcão, o Parque dos Animais, que a gente conseguiu conquistar aqui em Brumenau, que é um sucesso graças à população que também está contribuindo com isso. E a outra é a lei da esterilização animal, que foi uma conquista que a gente teve aqui. Então, a gente traz realmente forte a campanha de conscientização das pessoas, bem-estar animal. Na solenidade, estavam presentes autoridades municipais e militares, além de voluntários de instituições de proteção animal. Ao todo, foram 20 homenageados. E entre eles estavam alguns parlamentares. Presidente Marcos da Rosa, o líder do governo, o vereador Alexandre Matias, o parlamentar Adriano Pereira e o vereador Bruno Cunha, que não pôde estar presente, mas foi representado pela sua assessoria. E o legislativo, que geralmente presta homenagem, neste dia foi homenageado. Eu estou muito feliz porque essa interação da Câmara Municipal com a sociedade, de um modo geral, com todas as áreas da sociedade, é muito importante. É de fundamental importância a proximidade da Câmara, das pessoas e todas as entidades. E, especialmente, eu me sinto feliz porque eu fui o proponente da criação, propus a lei, o projeto de lei, que instituiu o Dia Municipal de Esterilização Animal. Então, eu estou muito feliz também por poder contribuir. Há um versículo bíblico que diz que o justo tem cuidado até dos animais. Então, na verdade, os animais, eles estão aí não para serem maltratados, abandonados. Infelizmente, tem muita gente fazendo isso. Aliás, é crime os maus tratos aos animais. E nós precisamos, a Cidade Unida, precisamos sim, sempre promover políticas públicas, também visando os animais. Muito feliz, realmente, em receber esse reconhecimento pela ONG RASH. E um tema tão importante que é a proteção animal no nosso município. Realmente, fiquei muito lisonjeado com essa homenagem recebida hoje, aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. Como você mesmo falou, normalmente, os vereadores que homenageiam outras pessoas de bastante destaque na nossa cidade. Mas, dessa vez, tive a grata satisfação de ser um dos homenageados. A gente está aqui na Câmara de Vereadores justamente para contribuir, para somar e também na causa animal, da mesma forma. Eu tive aí alguns requerimentos, algumas cobranças, algumas críticas que chamaram a atenção dos defensores dos animais. Justamente, aquele projeto do deputado aqui de Santa Catarina, que, vergonhosamente, está defendendo um projeto aí na Câmara dos Deputados que pretende liberar a caça aos animais silvestres. O que é isso? Em pleno 2018, ter um deputado pensando em liberar a caça aos animais silvestres, aos pássaros, enfim, aqui no nosso país. Isso é uma vergonha, é um retrocesso, é um absurdo. Então, esse eu acho que foi um dos destaques aqui, que talvez também fui lembrado na noite de hoje. E também nos demais projetos, né? Teve já outras iniciativas da minha parte também aqui, através de projetos de lei. E também o voto sempre favorável nos demais projetos de colegas vereadores aqui também, na defesa dos animais. Então, quero continuar contribuindo, né? Essa homenagem, essa gratidão só nos incentiva a continuar fazendo o que a gente tem feito. Na noite de cerimônia, também foi destacado que este dia nacional visa conscientização a respeito dos cuidados com relação aos animais, sejam eles domésticos ou selvagens. Respeitar animais é o dever de todos. Amá-los é um privilégio de poucos. Esse seria o nosso recado. Então, assim, conscientização, posse responsável. O Blumenau Futsal estreia amanhã na Liga Nacional no SESI contra o Foz Cataratas. E o torcedor que quiser garantir o lugar no ginásio pode comprar o ingresso antecipado. Os pontos de venda já estão aí no seu vídeo. A expectativa da diretoria é de que hoje os ingressos já estejam no terceiro lote. E aí o valor é de R$ 20,00. Na hora, devem ser disponibilizados cerca de 200 entradas pelo mesmo valor. O jogo do Blumenau Futsal é amanhã, às 8h15 da noite. A presença de muitas nuvens em Blumenau com aberturas de sol, sensação de ar abafado e temperatura elevada máxima na tarde desta quinta-feira oscila entre 33 e 35 graus. A chegada da frente fria, de uma frente fria associada ao calor, vão formar áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva com risco de temporal. E alguns índices de instabilidade indicam a ocorrência de granizo, queda de granizo de forma mais isolada. Para os próximos dias o tempo fica um pouco mais estável, com temperatura amena. Tassana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, direto para o TVL Notícias. Lembrando que hoje à tarde a TVL transmite ao vivo a partir das 3h a sessão ordinária da Câmara, direto do plenário. A reprise é hoje também às 9h30 da noite. Hoje à noite ainda tem sessão solene aqui na Câmara a partir das 7h, com transmissão ao vivo também da TVL. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quinta-feira termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! O TVL Notícias desta quinta-feira termina aqui na Câmara de Blumenau.